exclui quem demonstrou interesse em participar das câmaras. Ou então nós vamos começar a excluir no colega José Laéris, que é uma injustiça com o colega. A situação de Elaéris não tem nada a ver com o José Laéris. Outra coisa, qual o interesse jurídico de vossa excelência aqui a defender interesses contrários ao interesse do doutor Joaquim? Só o doutor Joaquim tem um interesse Eu gostaria que vossa excelência respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolau está falando, estou ouvindo. Isso são vossa excelência respeitasse a direção dos trabalhos. Mas vossa excelência é a direção dos trabalhos. Estou falando que vossa excelência é isso. Vossa excelência Nicolau Há uma questão de preferência A preferência não exclui o colega Joaquim A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Elaéris, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco Eu vou colocar em votação essa questão Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega Não, a bagunça vossa excelência também interferiu com o colega que estava falando Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também Vossa excelência não é digna de respeito E isso é alguém comigo de vossa excelência ... Não chegue e perde o mundo. Não chegue e perde o mundo.